Olá, bem-vindos de volta ao Kung Fu Show TV, onde falamos de curiosidades do mundo da televisão, para quem gosta do assunto. E hoje, enquanto Cauê Pena não nos agracia com mais uma belíssima apresentação no The Voice Kids Brasil 2020, vamos falar um pouco da música escolhida que fez com que as três, quatro cadeiras virassem para ele. A música é de Whitney Houston, Run To You, de 1987 e fez parte da trilha sonora do filme O Garta Costas. Agora, vamos viajar um pouco na imaginação e fazer um mix do original com Whitney Houston e Cauê Pena no The Voice Kids Brasil. Vamos viajar na imaginação? Com vocês, Cauê Pena e Whitney Houston. Fique agora com o capítulo de Enxer. There's so much that you will see. But if you would only take the time, I know in my heart you'd find. Oh, girls, this kiss sometimes is always strong Can't you see the heart of me? I feel so low I wanna run to you I wanna run to you But you hold me in your eyes I feel so low I wanna run to you But if I come out to you Tell me, will you say Hallelujah I feel so low Rory Amém